É, o frio chegou trazendo todo o glamour, toda a classe e aquela elegância que a gente se veste nessa época e também aquela baitolagem da pega, mano E salve, amante das cordas, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o nosso querido Will Toba Ó, se você não... não dá pra estalar o dedo, velho Se você não me segue no Instagram, Maurício Alabama, corre lá Eu postei semana passada um vídeo fazendo uma harmona aqui com luba, velho E o bagulho ficou muito cômico, velho, dá uma olhada aí Ah, tem que tirar a luba, o dedo não funciona assim o bagulho Bonito, velho, hein? É, e uma galera respondeu falando Pô, grava pro YouTube, tenta fazer um solo, tenta colocar distorção Só que aqui eu tava tocando sem essa luva Aliás, eu posso até começar o vídeo sem essa luva aqui, né? Mas enfim, vale a pena lembrar que é um vídeo só pra gente se divertir Tem bastante conteúdo bacana Terça-feira eu postei uma aula incrível sobre pentatônica Dá uma olhada, localização horizontal Tava até engraçado de ver a mão Que cagada, velho Então eu já conto com o teu like, com a sua inscrição no canal Vamos divulgar esse vídeo pra gente tirar um pouquinho de sorriso aí Do rosto de muita gente, mano Olha que som aveludado Essa luva é muito grossa, os dedos ficam gigantes, mano É horrível, cara Porque essa luva, ela não é normal Ela é grossa pra caraca, velho Então os dedos ficam umas coisas, mano Nossa, que horrível Porra, mano, o meu agulho é muito louco, mano, cara Oh, fala sério, mano Só que ó, minha mão já tá suando dentro dessa porcaria aqui Enfim, o que vai ser difícil é você colocar essa luva Pois você não tem contato nenhum com a palheta A palheta vai começar a girar na mão Vocês acham que eu já não tentei fazer isso? É impossível, mano Agora eu quero ver fazer two hands com luva Fazer o goro segurar a palheta Ó, vale a pena lembrar que hoje É... Eu abri as matrículas do meu curso de guitarra por WhatsApp A turma que vai começar em agosto Meu, a galera tá tocando demais Fazer o goro Olha só São dois vídeos por semana Arquivo em Guitar Pro Back in Track PDF Tudo no seu WhatsApp Tá demais Eu vou deixar o link na descrição do vídeo Pra vocês verem o pré-requisito O que vocês precisam pra participar Pois é um curso de criatividade na improvisação É importante que vocês tenham uma noção básica De escala maior e campo harmônico Mas dá uma olhada No vídeo eu explico direitinho E você poder fazer parte desse time aí Com um valor excepcionalmente baixo Vale muito a pena Cara, como que eu vou Segurar essa palheta, cara? Olha É muito gorda essa luva, velho Nossa, esse bagulho é horrível, cara Ó, palhetada híbrida, tá ligado? Tocando a palheta e tentando fazer com os dedinhos aqui, ó Ai, cara Nossa, mano O bagulho é horrível, velho Um sweep Que foda, velho Que foda, velho Que foda, velho Olha, que da hora Não vai sair som nenhum Não vai sair som nenhum disso Que foda, velho Que foda, velho Porque não tem palheta na minha mão É um tarão de pano Ai, volta Oh, Ramalho Fala sério, mano Desafio você aí a tocar com a sua luva Posta, menciona nos stories do Instagram Me marca lá que eu vou repostar Todas as menções de quem estiver tentando tocar com luva aí Legal? Espero vocês então no meu curso de guitarra por WhatsApp Como eu falei, isso aqui é só pra gente dar um pouco de risada E terça-feira agora, da semana que vem Tem uma aula surreal aqui no canal às 10 da manhã, ok? Espero vocês por lá Então, muito obrigado pelo carinho Pelo teu like Pelas tuas risadas aí fazendo merda comigo aí A gente se vê numa próxima Falou, valeu! Isso daqui é o que eu vejo enquanto eu estou gravando, ó Olha o chafinho ali, que bonitinho Mas por que eu tô mostrando isso? Porque dá uma olhada Na bateria da câmera Valeu, pessoal Até a próxima Até a próxima